Toda essa violência vem dos problemas culturais, vem das famílias que ainda criam os seus meninos de uma maneira machista. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, uma das principais causas de luta da mulher é o combate à violência. Infelizmente são os estupros, são os feminicídios, como também são as violências cometidas dentro do próprio lar. Foi feita uma entrevista com a doutora Patrícia Zapponi, por mim, ela que é advogada, e quem sabe você ouvindo possa também dar uma contribuição voluntária nessa luta que com certeza é de todos nós. Sou Walter Lima, âncora do Revista Brasil, e lhe faço esse convite. A mulher que, com toda certeza, aceita as flores, mas principalmente o respeito à frente. Não é isso mesmo, doutora Patrícia? Verdade, Walter. Essa questão de receber flores, receber bombons, receber joias, desde que seja realmente um agrado sincero, e muitas vezes a joia, o bombom, as flores, elas servem para mascarar os atos de violência. Então, tem que ser uma homenagem sincera, sem ter nenhuma violência por trás, né, Walter? Então, assim, tem que ser aceito, sim, flores é muito bom, bombom é muito bom, presentes são muito bons e muito bem-vindos. A campanha do Laço Branco tem por objetivo ter também o homem engajado na luta contra a violência, ou pelo fim da violência contra as mulheres, doutora Zappone? Sim, sim, tanto é que a campanha do Laço Branco são os homens no enfrentamento à violência contra a mulher. O Laço Branco, especificamente, que é onde nós nos inspiramos, a nossa ONG, surgiu no Canadá, quando um estudante de engenharia ceifou a vida de 14 estudantes em mulheres de engenharia, porque na concepção dele, engenharia era um curso tão somente masculino, e as mulheres não podiam cursar engenharia. Então, surgiu nos idos de 80, o movimento de homens no enfrentamento à violência contra a mulher. E nós, do Laço Branco, da rede internacional, nós pautamos por educar os homens a respeitar as mulheres. Então, é uma quebra do conceito cultural, porque é uma cultura essa questão da violência. Muitos homens não percebem que eles são violentos, porque eles têm toda uma educação. Eles viram o avô, eles viram o pai, eles viram o tio. Então, ficou normal. Por mais que esse menino, quando presenciou esses fatos, ele não tinha noção do que era a violência, não. E hoje nós nos deparamos com alguns homens ofensores, quando nós vamos tratar o ofensor. O Laço Branco não é composto de ofensores, são de homens que não têm nenhuma mácula com relação à violência doméstica ou intrafamiliar. Na sua vida, e aí eles são os nossos embaixadores. E eles fazem palestras e eles têm a liberdade de falar sobre essa questão da violência intrafamiliar. Ou seja, o homem que aceita realmente ingressar no Laço Branco, e o Laço Branco também para aceitá-lo. Ou seja, ambas as partes têm que ter a certeza de que aquele homem jamais praticou violência contra a mulher. Diferente de outros trabalhos, que normalmente a pessoa, pelo que foi, ela é aceita ali para poder transmitir para as pessoas, para que não sejam como ele foi no passado. Seria mais ou menos isso, doutora? Isso, isso. No nosso caso, são homens não ofensores, que vão palestrar sobre a violência doméstica e intrafamiliar. Os ofensores, eles participam dos grupos reflexivos para entender o que era a violência e para ele deixar de ser violento. Porém, ele não faz parte do nosso grupo. Nós trabalhamos, pode-se dizer, a cura do ofensor, mas não ele como protagonista. Doutora Patrícia, aquela pergunta clássica, né, antes de passarmos aqui para o Aécio Amado, que também participa da entrevista, ele que é da Agência Brasil, nosso editor na Agência Brasil. Por que que a violência contra a mulher é secular, persiste até hoje, 2022, mudamos de século e continuamos a assistir os feminicídios, as violências sexuais, enfim, as maldades que são praticadas contra as mulheres? Porque até hoje não foi possível, realmente, colocar um basta nessa questão, doutora Patrícia. Nós vamos bem longe, a gente pode até remontar sobre a questão de Lilith. Lilith é uma figura feminina que existe na Bíblia, mas ela é renegada por várias denominações religiosas. Por quê? Porque Lilith tinha o domínio do masculino, né, na verdade, a mulher é que comandava na época de Lilith. Aí é renegado, por quê? Por conta do machismo. A violência, ela é fruta do machismo. E machismo não é só do homem. A mulher pode ser machista. Eu posso ser uma mulher e ter um conceito machista na minha vida. E assim, não é essa questão de, ah, o homem pagar a conta, o homem abrir a porta. Isso é gentileza. Mistura-se muito essa questão de, ah, você deixa o homem pagar a conta pra você, você é machista? Não, é uma questão de gentileza, como eu também posso pagar a conta pra ele, não tem problema nenhum. A violência, ela existe por conta desse machismo arraigado, que é uma questão cultural, de que a mulher pertence ao homem, né. A partir do momento que eu falo que a mulher surgiu da costela do homem, ela é um pedaço dele, ele doou um pedaço dele pra ela existir. Olha só, ela surgiu de um pedaço de osso de um homem. Ele precisou dar o pedaço dele, sendo que o homem, pra nascer, ele necessita da mulher. Sem a mulher, o homem não é, não tem, ou não existe, nem homem, nem mulher, sem a figura da mulher. Quem gera, quem dá a vida é a mulher. Então, o homem, na verdade, ele nasceu, ele nasce de uma mulher. Só que, historicamente, precisou-se criar o mito de que a mulher surgiu da costela dele. Porque ele tem que ser o protagonista, porque ele é o dono da mulher. Como nós, acho que já conversamos outras vezes, o homem, quando bebe, né, que falam que o álcool é o maior protagonista, né, que auxilia na violência. O homem, quando bebe, dado ao machismo, ele não vai bater no outro homem, ele não vai xingar o outro homem, ele não vai bater no garçom, no policial. Ele vai bater o quê? Na mulher e na criança que ele tem em casa. Por quê? Ele tem em casa, é dele, né. E, durante muitos anos, as mulheres foram equiparadas aos terrenos e às crianças. Então, essa violência, ela perpetua por conta de olhares machistas. Por exemplo, nós tivemos, muito atual, né, essa semana, esse deputado estadual que falou que as mulheres são fáceis porque elas são pobres. Olha só o poder, né. A mulher, ela tem que se subjulgar ao homem porque ela é pobre, como se ela fosse incapaz. E olha que fala horrorosa, né, tá olhando a mulher como um objeto, um objeto fácil de se ter, de se comprar na prática. Por quê? Porque ela é mulher, ela é mais frágil e ele tem o poder, o poder econômico, ele tem o poder, né, ele tem o poder acima de qualquer coisa. Então, advém toda essa violência vem dos problemas culturais, vem das famílias que ainda criam os seus meninos de uma maneira machista. Eu ainda vejo hoje famílias que falam para os seus filhos que eles não fazem nada em casa que é para irmãs fazerem. Isso é papel de mulher. E vem desde quando a criança nasce, né, a mulher veste rosa, a menina veste rosa, o menino veste azul e começa toda essa diferença. A menina ganha panelinha, a menina ganha bonequinha, o menino ganha carro, ganha avião, ganha bola. A menina não pode ganhar um carro, um avião, uma bola. A menina não pode querer ser uma engenheira, uma astronauta. Não, ela tem que ter sempre funções. Se bem que hoje a grande maioria das mulheres já estão como fiosas, empresas, em grandes direções. Então, assim, as coisas vêm mudando, porém o machismo arraigado nas famílias ainda é muito grande. Deixa eu buscar o Frank Silva, que está na Nacional da Amazônia. Vamos lá, Frank? Vamos lá. Doutor, esse arcabouço teórico, quer dizer, essa base teórica que serve de apoio para direcionamentos intelectuais formulados a partir da leitura de um costume viciado, como bibliografias, escritos, filmes, peças publicitárias, e agora a internet e seus conteúdos sem limites, ao invés de enaltecer, engrandecer a mulher, ao contrário. As entrelinhas colocam a mulher como um objeto sexual. Sua beleza atenda nas vitrines e telas, um verdadeiro objeto. E ainda incentivam a cometerem suicídio nas mesas de cirurgiões plásticos, na tentativa de cedir o modelo físico da moda massificada pela alienação da mídia. Como a senhora vê essa questão? Olha, isso vem bem ao encontro de um vídeo que eu fiz outro dia. Uma colega me ligou chorando porque ela estava envelhecendo. Esse ano eu completo 50 anos. Aí eu decidi fazer um vídeo e dizer que envelhecer é uma dádiva, né? É uma honra. Quantas pessoas, quantas mulheres não querem envelhecer e não conseguem? As pessoas, elas deveriam se olhar... Tudo bem, estar bem é muito bom. Você escuta muito, ah, a mulher de 50 anos hoje é a de 30 antigamente. Então existe toda uma busca do rejuvelhecimento constante, do não envelhecer, do não dizer que se é avó, do não dizer... É assim, é o que eu falo, né? Cada marca que uma mulher tem é uma história. Uma cicatriz de cesariana, que muitas buscam cirurgiões plásticos para tirar, é a sua história. Então, assim, existe um conceito muito duro com relação às mulheres. Ah, você não pode estar acima do peso, você tem que usar determinado cabelo. Existem regras para você ser aceita socialmente. E muitas vezes se esquecem do conteúdo daquela mulher. As mulheres, elas são sumariamente rotuladas. E aí quando você se coloca, não, olha, eu sou toda natural, eu não quero nada que não seja meu. Ah, por quê? Você não tem dinheiro para isso? Não, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de ser e estar consciente que envelhecer é muita coisa que é certa. É que a gente tem que honrar isso. Porém, na contramão disso, vem toda uma imprensa, vem toda a mídia, vem suas amigas, vem todo mundo dizendo que você tem que fazer determinados procedimentos para ser aceito. Então isso é muito ruim e muitas mulheres estão entrando em depressão, em depressão por conta disso. Essa minha amiga mesmo que me provocou fazer esse vídeo, ela estava em desespero. Aí eu falei, mas por que você está desse jeito? Não, porque olha, eu estou com tantos quilos a mais, porque eu vi uma marca na minha testa. Amiga, com quantos anos você está? É impossível você não ter uma marca na testa. Honra essa marca da testa, tem alguma história. Então assim, nós deveríamos, nós, todo mundo que é formador de opinião, que lida com massa, com gente, a gente deveria propor, tem que se cuidar, tem que ter o bem-estar, porém tem que ser respeitado as marcas do tempo. Você pode estar bem, mas você não precisa se transformar. Porque hoje a gente vê mulheres fazendo procedimentos tão agressivos que elas se transformam. Não é mais aquela pessoa, o rosto dela mudou, né? Ela mudou por completo, ela não é mais dela. Ela se personifica, acaba virando uma referência de algo ditado e que a pessoa se perde, e se perde até emocionalmente, né? Então a coisa está muito mais grave. Não se fala em suicídio feminino, e o suicídio feminino é uma coisa que existe, está muito presente em vários locais. Não tem classe social, não tem nível econômico, não tem raça, não tem cor, não tem credo, e está muito presente isso. Doutora Patrícia Zapone, a senhora também responde a colocação que será feita agora pela nossa apresentadora no Rio de Janeiro, a Cíntia Cruz. Rádio Nacional Rio, vamos lá, Cíntia. Você falou muito bem, né? E é aí que a gente deixa a porta aberta, porque o que você está falando é muito pertinente. Eu queria falar sobre a questão da violência doméstica, porque a gente fala muito sobre a questão da denúncia, da gente denunciar mesmo, parar com aquele ditado que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Por outro lado, a mulher que está sendo agredida, que está sofrendo agressão, também é uma situação muito complicada dela deixar o lar dela, às vezes os filhos, para ir para um abrigo e pedir essa proteção. Então a gente tem essa dualidade de quem está de fora querer tirar essa mulher do meio de violência, mas ao mesmo tempo essa mulher muitas vezes se submete àquilo, porque ela não tem para onde ir, né? A gente sabe que tem os abrigos, mas não é a mesma coisa. Como é que é essa contradição, né, Patrícia, numa situação de violência doméstica? Olha só, uma das minhas batalhas é fazer com que a mulher aceite ir para a casa abrigo, tá? Por quê? Porque o processo anda mais rápido, porque ela vai conseguir os benefícios de crédito, de crás, vai conseguir matricular filho na escola, tudo, os sistemas do Estado, ele é acionado a partir da mulher, do momento que a mulher reconhece que ela está numa situação de extrema violência, e ela vai para a casa abrigo. O que não se diz, o que não se divulga, e que nós temos que divulgar mais, é que a mulher não perde nada. Quando ela vai para a casa abrigo, ela não perde a guarda de filho, até mesmo porque, se os filhos estiverem até 14 anos, eles vão com essa mulher para a casa abrigo. Ela não perde o direito à casa dela, porque normalmente, esse período em que ela vai para a casa abrigo, é usado para retirar o ofensor da casa, e ela poder retornar ao lar, ela retomar o direito dela, mesmo que a casa seja alugada, né? O que a gente vê é que, muitas vezes, as famílias, a mãe, a irmã, a tia, ficam tanto quanto paralisados nisso, para ser mais elegante, né? Eles paralisam, e eles não dão o suporte efetivo que essa mulher precisa. Porque essa mulher, no momento, ela vai precisar dos amigos, ela vai precisar da família. Então, esse mito da casa abrigo, ah, se eu for para a casa abrigo, eu perco a minha casa, não, não existe mais abandono de lar, não tem mais essa figura. Ela vai ter seus direitos preservados. Eu sei que, eu estou falando da minha realidade aqui de Brasília, tá? Eu sei que existem problemas gravíssimos, inclusive, em termos de judiciário, pelo país inteiro. Problemas nas delegacias da mulher do país inteiro. Eu já presenciei mulher sendo assediada por agente de polícia no estado de São Paulo, numa delegacia da mulher. Quer dizer, a mulher, ela está sendo vítima novamente. Então, nós temos problemas, mas o problema não é do sistema, não é do ordenamento jurídico. O problema está nas pessoas que fazem a gestão disso. E das famílias que, muitas vezes, não ligam para essa mulher, que não querem se meter justamente por essa história. Ah, em briga de marido e mulher, não coloca a colher. Quantas mulheres, se tivessem esse apoio da família, ou dos amigos, já teriam colocado sua vida à frente? Doutora Patrícia, nós temos um minutinho. E nesse um minuto, já agradecendo a senhora pela atenção, a mensagem da senhora para todas as mulheres, e por que não também aos homens deste nosso país? Bom, é uma data de reflexão, que a luta da mulher, ela remonta de 1908. Ela é muito além do que se conta. E que todo mundo, querendo ou não, tem que reverenciar uma mulher. Então, nós temos que reavaliar os nossos conceitos com relação a gênero, né? Ao gênero feminino e ao gênero masculino. E que todos avaliem que o dia da mulher é todo dia. Doutora Patrícia Zapone, presidente da Rede Internacional Laço Branco, falando conosco aqui de Brasília. É sempre um prazer conversar com a senhora, mas uma vez os cumprimentos. Até uma próxima, doutora Patrícia. Muito obrigada, viu? Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.